buscando os cavalos de a pé ele ainda vai atrás de uma onça só que o pé é mais normal, né? ai, Marco! gente, as curiosas, vai ver duas curiosas Belinha, para de ser curiosa, rapaz curiosidade matou o cara gente, ó a gente tá indo, a Anja ficou lá, seitada no chão mas ela já parou de chorar e... bora ela tá vindo sério? não, não, ela tá sentada lá só, deixa ela eu escutei ela falando, me solta você escutou? eu vou não segura aqui que eu vou lá gente, então a Anja voltou a chorar ela tá indo embora vai devagar, tchau vai devagar, liga, fica parada fica parada tchau, deita no chão ela tá sentada? aí, então vambora oi, galera oi, galeria gente, tô chegando já eu não vou ficar parando por causa dessa menina não não, deixa eu bezer é, eu já me fui então vamo lá oi, oi, oi ficamos meia hora parado lá ai, ai a Anja ficou meia hora ali e gente, a Anja tava no espaço a Anja tá no espaço? é ali, ó mas não vai pegar esse cara lá nunca vai fica parado que nós vamos pegar não, não, ainda tá ó, a gente vai pegar quem? o Lucky o Lucky o dourado e uma mula, né? uma mula tem ali atrás então, a mula nós vamos deixar pra lá que a gente vai voltando só o Lucky e o dourado o mais difícil não, o Lucky é fácil o dourado é difícil não, porque eu já peguei aqui também mas ela tá vindo deixa eu vim, deixa eu vim olha que ela vim olha que ela vim olha que ela vim olha que ela vim eu vim aqui, vim aqui vem aqui, você vim aqui vem aqui, você caiu também você fez essa cicatriz de mim, né? vem aqui, eu já vim aqui nossa, eu tô suando segura aqui por quê? tá morrendo ali tem água olha, a gente não vê água de lá tá doido, é? tchauzão feioso vixi, ela parou é um indião o indião vai carregar ela, quer ver? é, pelo menos isso e vai trazer ela aqui não, aqui não, por favor senão ela vai ter que brigar com ela o dó, dói do meu ouvido a Mike foi a Dine Jones essa bichona Mike! só que foi tudo pra lá só o outro que ficou só o outro que ficou aqui só beber água daí não, tá quentando ó, esse treino ele tá variado, ó vira, moço o treino quer virar? agora é ir caçar a cobra aqui let's go let's go, boy ó gente, a gente vai procurar os cavalos e eles estão por aí eles estão por lá como você sabe eu quero ouvir então vai lá caça a cobra e ele foi mesmo e eu consegui o Né se eu não soubesse Luli, você vem comigo você não some, não ó os cachorros foi tudo pra lá mesmo não é? o Loki tá ali, ó o Loki e o dourado tá aqui e o biscoito de biscoito, menina é o Loki? o Loki não ô, Andião ô, Andião você buscou a menina lá nós deixamos ela lá no chão vai, 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 vai aqui, ó vai olha, derrubou a vaca derrubou? ó lá, lá, lá derrubou a vaca Michael? aham olha, tá derrubando? é biscoito mesmo o biscoito já voltou pra cá ô, Marcos o Marcos tá ali não é biscoito não é? é biscoito não, toca não mas é o biscoito o seu oi, meu neguinho e você é biscoito? que essa bicheira sua caçarana, meu amor vai pra lá somo bora filho precisa do ser bora bora eu vou te puxar pode puxar sim vou abraçar seu pescoço e vamos hum gente, mas que caralho difícil vou esperar o lunch ai, ai Lore Lore oi, meu amor cadê o menino? tá lá no fundo olha o lunch lá acho que foi fácil de pegar vambora 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 vai não, caralho para ele vai sair daqui vai pra lá esse cavalo, velho que é veneno para olha me respeita olha corre, Marcos oh meu Deus cavalo não é trem de Deus mesmo não, viu? vou te pegar você vai ver tem que esperar oi de onde você está? tá vivo? é? e a cadê a mãe dele? e você pegou o pudrinho? não pegou eu já tinha visto eu já tinha visto eu já tinha visto Marcos, calma é novinho ai, é novinho nunca tinha visto não cadê? vira a bunda para lá, Ego que eu quero ver essa bunda ui, que bonitinho olha que bonitinho olha que bonitinho gente, eu toquei nele ela deixou eu tocar nele oi, meu amor oi, gatinho oi gente, esse foi o vídeo espero que tenham gostado ainda conseguiu ver o pudrinho clique no gostei se inscreva no canal e deixe o nome para o pudrinho ou pudrinho será que é potro ou potro? ui, que bonitinho deixa eu ver gente, é um potro é macho deixem os nomes aí nos comentários e a mãe dele é receptora ninguém sabe o sobrenome e o pai deve ser o Lucky Lucky não o pai deve ser o First, né? e esse foi o vídeo, gente tchau obrigado tchau